E os sinais de luto aqui na frente da escola, neste mural com muitas homenagens, demonstra tudo o que estão passando, professores, funcionários, pais e até alunos aqui da escola municipal Giacomo Zanetti, aqui no bairro Santo Antônio em Criciúma, porque perderam uma funcionária, uma servente aqui da escola, de mais de 20 anos de serviços prestados na instituição, acabou falecendo com a Covid-19, não tinha nem 60 anos de idade, 57 anos de idade, a Ana Rosa acabou então falecendo. Muitas mensagens a gente consegue ver, sentiremos saudades do seu sorriso, Ana sentiremos sua falta, nosso tempo acabou, mas as memórias continuam. Enfim, muitas mensagens bonitas que foram colocadas aqui nesse mural por conta da morte dela, que foi ontem, em função da Covid-19. Eu estou aqui com a Rosângela, a Rosângela é mãe de estudantes aqui, até tinha mais gente que gostaria de falar, mas com medo de de repente uma retaliação, algo nesse sentido, eles não falaram, não vão dar entrevista, conversamos fora do ar aqui, essa escola tem quase 400 alunos no total, e está todo mundo de luto aqui, o clima é esse, essa é a palavra, de luto. Rosângela, você nos chamou aqui, por quê? Eu chamei vocês aqui porque eu achei uma falta de respeito, um descaso com o que aconteceu com a Ana, a Ana contraiu Covid, não foi só ela aqui nessa escola que contraiu, a diretora contraiu, pessoas da secretaria aqui da direção contraiu, professora, inclusive a minha neta está afastada da escola faz duas semanas, porque a professora está com Covid, certo? Então assim, eu achei um descaso, uma desumanidade deixar a escola aberta com uma pessoa que se dedicou há 21 anos trabalhando aqui dentro, tá? Achei um descaso, a família está inconformada, assim como nós também estamos inconformados, né? Então ela era muito querida por todos aqui dentro dessa escola, fora da escola, ela era uma pessoa maravilhosa e a gente não aceitou isso, a escola continua aberta, tá? Ela foi falecida, veio a óbito ontem, foi enterrada hoje pela manhã e nem os companheiros de trabalho puderam acompanhar, puderam ter o seu momento de tristeza, de sei lá... De luto, viver o luto. De luto, não sei nem como te explicar, sabe? Porque a Ana era uma pessoa muito, muito boa, eu vinha na escola, ela dizia para mim, te cuida, te cuida, e eu me cuidei e no fim ela foi, ela se foi. A gente está muito revoltada porque só tinha 57 anos. Outra coisa, a diretora, a diretora vier aqui para colocar a diretora Andréia para a rua, só que no dia que vieram, a diretora Andréia também estava com Covid, estava de atestado que estava com Covid e nós não aceitamos a saída da Andréia porque é uma pessoa competente, trabalhadora, ela batalha pelos alunos, ela batalha por todo mundo aqui. Então a gente não aceita, nós vamos fazer abaixo-assinado para que a Andréia permaneça aqui com a gente. Eu não tenho mais filho aqui, eu tenho netas, eu tenho netas aqui dentro. Então meus filhos estudaram aqui, meus sobrinhos, e agora eu tenho netas aqui. Então eu achei assim um descaso. Fecha a escola, gente, pelo menos para as amigas poderem passar aquele momento de tristeza. Tu chega aqui dentro, é uma tristeza, é servente chorando, é professora chorando. Olha, eu não tenho mais palavras para te falar, sabe? Porque eu não sei mais te dizer assim, o que era a Ana? Não tenho, porque a Ana era uma pessoa que, Senhor, que Deus receba ela de braços abertos, porque ela merece. Então hoje eu conversando com a irmã dela, a irmã dela mais nova, aí ela falou para mim, meu Deus, será que a minha irmã não valeu nada para essa escola? Ela não contribuiu com nada? Para ele simplesmente continuar deixando a escola aberta? Inclusive, tem uma irmã dela que está internada na hospital São Donato também com Covid. A irmã da Ana, certo? Então assim, gente, pelo amor de Deus, fecha a escola, higieniza a escola. Porque enquanto não higienizar isso aqui, isso aqui não vai vir mais aluno, tá? Não vai ter mais aluno aqui nessa escola. Ninguém tem coragem de mandar filho. Não, eu não mando, né? Eu já falei mesmo hoje, eu não mando meus netos. E tem pais aí que gostariam de estar aqui dando entrevista, que hoje não estão aqui agora, por causa que não querem ficar na aglomeração, tu entende, né? Mas era tudo que eles queriam estar aqui agora. Porque são vizinhos dela, ela morava aqui nessa rua aqui em cima, né? Então uma pessoa que estava sempre aqui no trabalho, sempre se dedicando, sempre tanto com as crianças, com nós todos aqui, até com os pais e avós e tudo, ela era uma pessoa maravilhosa. Olha, eu não tenho mais o que falar. Obrigado, Rosângela. E aqui, em uma das mensagens, a gente consegue ver, eu estava conversando com ela e reparando algumas mensagens. Essa aqui, ó. Hoje o sol não brilhou, os pássaros não cantaram, os risos se calaram, e as lágrimas rolaram em meu rosto. Meu coração sofre em silêncio. O Israel foi quem escreveu. Está aqui no cantinho. Então, este é o sentimento de todo mundo aqui na escola. Pelo menos eles gostariam que a secretaria tivesse tomado uma providência, no sentido de fechar aqui essa escola, essa entidade aqui, essa instituição, já como Zarendi em Criciúma. Segundo, a gente apurou aqui em off, porque os dados oficiais relatam que são seis pessoas que já pegaram Covid-19 na escola. Mas nós conseguimos a informação de que, na verdade, são 11 no total aqui nessa instituição já como Zanetti. É um bom número, é bastante gente, e agora, claro, a gente vai buscar aí saber por parte da secretaria o que eles têm a dizer sobre o caso. É, e nós viemos até aqui na Secretaria de Educação. O secretário Miri D'Agostin mais uma vez nos recebe aqui em sua sala. Secretário, a reivindicação dessa mãe, e segundo ela também de outros pais dessa escola, enfim, na verdade ela é vó, mas já foi também mãe de alunos, é de que a escola deveria fechar um dia para, enfim, como uma homenagem para essa servente que trabalhou muito tempo e que aí a secretaria teria dito que não ia fechar. Queria que o senhor falasse em nome da secretaria, o senhor enquanto secretário de Educação, em relação a essa reclamação que ela fez. Bom, ela realmente é lamentável, né, um momento muito difícil para a Secretaria de Educação e traduindo o governo na cidade de Cristina, um momento de muita tristeza se passando por essa situação de uma morte pelo Covid. Sabemos nós, né, que é de suma importância para a cidade de Cristina essa situação. Nós analisamos da seguinte forma, nós colocamos que a liberação de todos os alunos, professores, que dá aproximadamente de 500 pessoas, né, que ficaria muito aglomerado com referência ao velório, né, então por isso a preocupação nossa que como hoje naquela escola não temos nenhuma pessoa positivada, nós queremos continuar com aquele trabalho que estamos fazendo, fazendo com que o aluno permanecesse na sala de aula para lá no velório, né, que a capacidade são para 10 pessoas em um período de duas horas, fazer com que as crianças ficassem no colégio, os professores ficassem no colégio e aqueles que sim queriam participar do velório liberamos, né, mas acima de tudo temos a responsabilidade de dar continuidade àquele trabalho que viemos fazendo do enfrentamento ao Covid. Então por isso nós, o governo da cidade de Cristina achou por melhor não suspender as aulas.